Ainda restam muitas dúvidas sobre o cadastramento biométrico, mas uma coisa que a população não sabe é que você pode fazer o agendamento. Isso vai reduzir o seu tempo de atendimento e quem vai explicar para a gente como funciona esse agendamento online é o Mário, que é chefe de cartório. É um processo bem simples, né Mário? É bem tranquilo, é uma comunidade a mais para o eleitor aqui de Rolândia. Ele deve acessar o site do TRE Paraná, que o endereço é www.tre-pr.jus.br. Lá ele vai em Agenda Biometria e vai escolher a data e horário para ser atendido. Então é www.tre-pr.jus.br. Aí vai aparecer a página do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Aí tem um ícone, né, o canto direito, né, que está escrito Agendamento Biométrico. O eleitor vai clicar lá e vai lá, Agendar Atendimento. Aí ele vai escolher o município, que é o município de Rolândia, para ser atendido. Solicitar Agendamento. Aí ele tem as três opções, tenho e sei o número do título, não tenho, título ainda, ou tenho, mas não sei o número. Aí, conforme essas opções, ele vai preencher. Eu vou fazer com o meu título, tenho e sei o número. A pessoa coloca o número do título dela. Vai digitar o número de segurança aqui. Vai colocar o telefone para contato e vai selecionar o município de Rolândia. O imposto de atendimento é no Fora Eleitoral de Rolândia. Ele vai escolher o dia e o horário em que quer ser atendido. Aqui são os últimos dias do mês de julho. Por exemplo, vou colocar no dia 31 aqui. E aí, finalizando, ele coloca o horário que ele quer e aqui tem as vagas liberadas para cada horário. Após isso, é só agendar. O Mário, realmente é muito fácil, né? Explica para a gente quais são as vantagens de fazer esse agendamento. O agendamento é a vantagem para o eleitor que ele vai saber que vai chegar naquela data e horário e vai ser atendido. Então, ele não vai demorar muito. Ele vai chegar, retira a sua senha. A gente pede que chegue com um antecedente de 10 minutos. Aí, o cartório já vai ser chamado pelo painel de senha, o guichê, para ele ser atendido. Então, ele vai perder pouco tempo. Lembrando que a gente tem prioridade pelos agendamentos e as pessoas, os preferenciais, né? Que é idoso, lactante, pessoa com portadora de necessidades especiais. E daí, tem o pessoal que pode também vir direto ao cartório, né? Lembrando que o atendimento está bem rápido, mas aquele que tiver muito compromisso, assim, dê preferência para fazer o agendamento. O Mário, e para ilustrar aí para a população, fala para a gente a diferença de tempo, por exemplo, de uma pessoa que vem aqui no cartório, né? E aguarda para ser atendida de quem faz o agendamento. O agendamento vai levar, no máximo, uns 25 minutos. A pessoa vai chegar aqui com antecedência e vai ser atendida. Vai levar em torno dos 25 minutos. Aquela pessoa que não agendou, ela vai levar o dobro disso. Na verdade, ela vai levar até uns 50 minutos para ser atendida. Então, na verdade, o tempo cai pela metade. Então, que as pessoas deem preferência para o agendamento. Então, como você reforçou aí, vale a pena fazer o agendamento? Vale a pena fazer o agendamento. E a gente vai também agora lembrar os documentos necessários. É necessário o CPF, comprovante de residência, um documento oficial com foto. E o título antigo, se a pessoa já tiver. E no caso de homens, que for o primeiro título, que é o alistamento, é necessário também trazer o certificado de alistamento militar. São aqueles homens que têm idade entre 18 e 45 anos e foram o primeiro título.